Materiais reutilizáveis que acumulamos em casa. Não há necessidade de descartá-los. Esses oito materiais reutilizáveis, que geralmente acumulamos em casa, ainda podem ter muitos usos. Reciclá-los é uma maneira ideal de dar uma segunda vida a produtos, que não são mais úteis para nós enquanto economizamos. Todos nós temos alguns objetos em casa, que achamos que não são muito funcionais. São armazenados ou colocados em algum canto da casa, enquanto decidimos o que fazer com eles. Mas, esses oito materiais reutilizáveis, que geralmente acumulamos em casa, te ajudarão a dar os primeiros passos no campo da reutilização e reciclagem. Oito materiais reutilizáveis que geralmente acumulamos em casa. Quando tomamos a decisão de prolongar a vida útil de alguns objetos que julgávamos inúteis, não apenas contribuímos com o planeta, mas também poupamos recursos, que planejávamos investir em coisas novas. Confeccioná-los a partir do que temos em casa será muito mais barato. O café Os restos de café têm inúmeras utilidades. Desde a estética corporal à jardinagem, podemos dá-los usos muito variados, para lhes proporcionar uma segunda vida. A borra de café é um excelente aromatizante. Se esfregarmos as mãos, eliminaremos as células mortas, e, se a usarmos para limpar as superfícies da geladeira, ficarão brilhantes. Além disso, também serve para desengordurar panelas, e, misturada com água muito quente, ajuda a manter a pia descoberta. Materiais reutilizáveis Os anéis das latas de refrigerante, são muito úteis para joias. Se juntarmos a eles fitas, fios ou grampos, podemos fazer pulseiras e braceletes decorativos. Os tubos de papel higiênico Descartar os tubos é mais uma perda do que um benefício. Os tubos de papel higiênico têm muitos usos dentro de casa, uma vez que desempenham seu objetivo principal. Desde bonecas engraçadas, passando por vasos ou recipientes para armazenar objetos, são alguns exemplos do que pode ser feito com este material reutilizável. Revistas, jornais e materiais reutilizáveis Eles geralmente estão em um canto, em uma mesa, ou em um armário. Revistas, jornais e brochuras só conseguem acumular poeira, enquanto se tornam um obstáculo. No entanto, podemos usá-los para fazer artesanato com as crianças. Decorações de Natal, flores, papel de embrulho, confetes ou guirlandas, podem ser feitas com esses materiais reutilizáveis, que geralmente acumulamos em casa. O jornal é usado para embalar itens delicados, amadurecer legumes e frutas, e até para secar sapatos. É um material curioso com vários usos. Pão duro Entre as muitas utilidades do pão endurecido, destaca-se sua capacidade de continuar sendo um alimento apetitoso. Desde que não esteja mofado, o pão duro pode ser reutilizado para outras receitas, como sopas, saladas ou como base para deliciosos canapés. Além disso, também serve pão para eliminar maus odores da geladeira. Depois de limpar bem a geladeira, se ainda tiver um cheiro ruim, colocamos um pedaço de pão duro para absorvê-lo. Saquinhos de chá Estéticos, medicinais e desinfetantes Existem muitos usos que podemos dar aos saquinhos de chá depois de preparar uma infusão deliciosa. Assim, podemos usar aquelas plantas com ação anti-inflamatória para aplicá-las topicamente em erupções cutâneas, ou para desinflamar os olhos. Outro de seus usos é melhorar o matiz dos cabelos grisalhos, ou reforçar as tintas vegetais. Na geladeira, prateleiras ou gavetas, por exemplo, são poderosos na absorção de odores. Sem a sacola, o conteúdo serve como fertilizante às nossas plantas. Reciclar Uma excelente opção O recipiente azul é usado para papel e papelão, desde que não apresentem resíduos de alimentos ou outras substâncias. No verde, colocaremos os objetos de vidro, e os restos de comida no marrom. O plástico e as latas, são depositados nos recipientes amarelos, e nos cinzentos a matéria biodegradável. Esses oito materiais reutilizáveis, que geralmente acumulamos em casa, se tornarão uma economia significativa de dinheiro. Por fim, com criatividade e paciência, você pode criar objetos úteis sem precisar fazer grandes investimentos. Aprende a용 Tchau, tchau.